Chupa Disney, grande momento! Linhagem Geek na área, e aí galera, tudo beleza? Temos então o primeiro bilhão do ano! Olha, a gente falou aqui no canal, o André já tinha falado até antes, ele tinha falado antes que esse filme bateria bilhão, e depois que a gente assistiu, a gente teve a comprovação que esse filme bateria bilhão, e hoje estamos aqui para comemorar o primeiro bilhão do ano, não estou colocando na conta Avatar 2, porque Avatar foi lançado no final do ano passado, então não vale, o primeiro bilhão do ano oficialmente se chama Super Mario, e a gente sabe muito bem porque bateu bilhão, porque quando você faz uma representação à altura do que toda a história desse personagem tem, quando você respeita a sua base de fã, meu amigo, é sucesso, e este bilhão tem apenas uma palavra que eu classifico, este bilhão, respeito! E o Mario é a adaptação perfeita, eu considero a adaptação perfeita dos games, que é uma adaptação também muito complicada de fazer, a gente está numa fase, né, nós tivemos Cavaleiro de Zodíaco, e também teremos a série de Yu Hakusho, fora One Piece e outras, que são grandes desafios, você fazer o live action de mangás e animes, de games também é muito difícil, tem se provado que é difícil, porque são erros gigantescos que a gente vem acompanhando, com Resident Evil, com Halo, e com vários outros que fazem questão de deixar o negócio horroroso, o Mario é muito bom bater, assim, quando a gente fala que um filme ele bate bilhão, é que o mercado ele vira para esse produto e se pergunta, o que eu posso fazer para ter o mesmo resultado? Quando é dono de estúdio, quais títulos nós temos para que a gente possa usar para bater um bilhão? Quais jogos de videogame nós temos antigo, que fizeram sucesso e ainda estão na cabeça das pessoas, que nós podemos fazer uma história legal, com uma adaptação legal, assim como foi o Mario, o Mario vira o exemplo, eu quero ter um Mario, eu quero ter uma animação com um bilhão, todo mundo quer ganhar um bilhão, né? Porque o bilhão hoje também é o sinônimo do sucesso, arrebatador, quando você bate um bilhão, não tem mais nada para falar, bater um bilhão no cinema, não tem o que dizer, é sucesso, então é muito bom que esse sucesso tenha sido o Mario, porque esse Mario vai mostrar para todo mundo, é assim que se faz uma adaptação, incluindo dos games, e assim como o Top Gun, quando bateu um bilhão, surpreendeu muita gente, e ele meio que foi o novo pai dos filmes do gênero de ação, o Mario pode ser um novo pai para as adaptações, pode ser até para mangá, para desenho, para cartoon, porque é uma adaptação, mas também para quem tem aqueles jogos antigos, que fizeram sucesso na década de 80 e 90, que dariam belas, mas belas, eu só vou falar algumas aqui, Mega Man, Battletoads, mas dariam ótimas adaptações, então, o próprio Alex Kidd, você tem o Sonic, você pode fazer o Sonic também, igual o Mario, então o Mario pode ser um divisor de águas, dessa parte dos games, de você fazer uma animação, com um personagem que fez muito sucesso na década de 80 e 90, essa é a torcida, e o mercado está sempre de olho, porque o mercado não dorme, realmente galera, isso sim, é um grande momento, então a gente vai repercutir, esta notícia do bilhão, do Super Mario, mas primeiro, se inscreve no canal, para ficar legal, dá um triple C, curte, comenta, compartilha, Loja da Linhagem, todas as camisetas que utilizamos, estão disponíveis, na lojadalinhagem.com, se você quiser colaborar, aqui com os irmãos Alba, no canal da Linhagem Geek, e fazer uma doação, a nossa chave Pix, e o nosso QR Code, estão disponíveis na tela, qual que é o valor, aquele que tocar no seu coração, já vai ajudar bastante, e agora aquele recado, para você, que está deslocado profissionalmente, está vendo pessoas, sendo promovidas, na sua frente, você ainda não encontrou, o que pode alavancar, a sua carreira, a gente vai apresentar, para você, o método Beway, do nosso parceiro, e professor, Jonas Bressan, mais de 20 anos, de experiência, nove livros publicados, o método Beway, está entre os 10 cursos, mais vendidos, da internet, um dos melhores cursos, de inglês, do mundo, super didático, plataforma exclusiva, mais de 150 aulas, muito bem divididas, para que você consiga, se tornar fluente, no inglês, porque é o seguinte galera, se tornou fluente, você está em outro patamar, igual o Mário, se tornou fluente, é outro patamar, como vai abrir portas, para você profissionalmente, quando você tiver, um inglês fluente, então a gente vai te dar, 100 reais de desconto, 100 reais, no primeiro link, aqui na descrição, você vai lá, clica, faça o curso, do método Beway, aprenda a falar inglês, cresça, pessoalmente, e profissionalmente, então é o seguinte galera, antes de começar o vídeo, eu vou trazer um fenômeno, uma observação aqui, se você vai na Netflix, eu não sei se os outros streamings, tem isso, mas eu vou observar, tem, os gêneros, a separação de estilos, de filmes, gêneros, então lá tem filme de ação, filme de comédia, e tem o aclamado pela crítica, lembra, quando você ia alugar a fita, na locadora, e tinha aquele selo, colado na caixinha, aclamado pela crítica, eu acho que está na hora, de você criar uma nova categoria, aclamado pelo povo, isso é verdade, porque assim, o povo que decide, se o filme é bom ou ruim, o crítico, ele faz uma análise, muito mais técnica, o crítico, na sua grande maioria, quando assiste um filme, ele tem um olhar profissional, ele não olha com os olhos da emoção, e quando você assiste um filme, e você se emociona, e você vê uma resposta, altamente positiva, em agregadores de críticos, descrepante, em relação ao público, em relação ao crítico, aí eu fico, eu falo assim, cara, tem alguma coisa que não bate, mas aí eu logo penso, ah, o crítico, ele assistiu, ele não se emocionou, porque ele está olhando, com uma lente profissional, e quando você está, no ambiente profissional, você tem que controlar, mais a sua emoção, e ser mais racional, olha só, que fenômeno interessante, gente, por isso que eu quero, eu gostaria muito, que os streamings, se tiver algum CEO, de streaming, assistindo aqui, a linhagem geek, faça isso, crie a categoria, aclamado pelo povo, porque o Super Mario, na Rotten Tomatoes, pegou 59% de crítico, e 96% do povo, quando você toma 59%, tomou o tomatinho esmagado, e o povo, é a voz de Deus, agora olha que curioso, a gente vai trazer a resenha, do Peter Pan e o Andy, filme péssimo, do Peter Pan, péssimo, os críticos especializados, deram 67%, enquanto, o povo, deu 19%, galera, presta atenção, o Super Mario, levou 59%, dos críticos, e o Peter Pan, 67%, meu, ah, só pode estar de brincadeira, né, é subestimar demais, a inteligência das pessoas, como que você, é que teve alguma coisa, nesse filme, que você não está preparado, é verdade, você ainda não está preparado, para esse tipo de discussão, cara, inacreditável, isso, pô, 19% do povo, 19% do povo, cara, vamos começar a acordar um pouquinho, e olhar mais, para o que o povo escolhe, né, bom, beleza, isso aqui só foi para brilhantar, esse sucesso, de Super Mario, e lembrando, eu fui assistir duas vezes no cinema, André, fui assistir duas vezes no cinema, fui assistir uma dublado, e uma legendado, não perde nada, uma para a outra, e para a gente, Pitches é a música do ano, não tem como superar isso, em menos de um mês, tá, um mês, um mês, a animação de Super Mario, conseguiu ultrapassar, um bilhão, nas bilheterias mundiais, sendo o primeiro filme do ano, a superar a marca, nas telonas, solidificando-se, como, a maior bilheteria, de 2023, para termos de comparação, os números representam, mais do que o dobro, da arrecadação global, de Homem-Formiga, que segue, como a segunda, maior bilheteria do ano, e detalhe, a segunda, maior bilheteria do ano, tem 474 milhões, vai ser batida, e John Wick, já bateu 400, eu estava pensando aqui, quando a gente estava falando, do sucesso do Mario, lembrando, que a Nintendo, está ali, o logo da Nintendo, está gigante, no começo, agora você imagina, você CEO da Nintendo, aquele exemplo, que eu dei, no início do vídeo, aí, assim, naquela janela de vidro, não, assim, aqui assim, na janela de vidro, lá no, na cobertura, no vigésimo andar, naquela, naquele prédio gigante, de Tóquio, assim, aí, o que esse cara, vai pensar, esse CEO, da Nintendo, Nintendo, Super Nintendo, está ali até, puxa ali o Super Nintendo, olha ele aí, esse cara, ele vai fazer assim, dá para mim, Super Nintendo, ele vai fazer assim, ó, o Mario, destruiu nisso aqui, né, olha só, batemos um bilhão, aí ele vai chamar, a, 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 Kyotaro, que é a, a assessora dele, Kyotaro, vem cá, quais eram as fitinhas, que faziam sucesso, nisso aqui, que a gente, tem os direitos, que nós somos a Nintendo, traz para mim, cinco, das que mais venderam, aqui, desse videogamezinho, faz um por ano, por favor, por favor, acabou, faz um por ano, acabou, meu querido, você tem, aí, dos, quando tem trailer, aparece, né, dos, dos criadores de Mario, filme, aí você pega isso aqui, faz a mesmíssima coisa, faz para um público infantil, mas não esquecendo o público que jogava essa fitinha aqui, acabou, você já tem a fórmula, você tem a fórmula do Mario, você pega, você pode pegar, quantos foram, eu estou dando Super Nintendo, mas eu sei que tem o Game Boy, o Nintendinho, é que a gente está falando uma memória mais afetiva, de soprar a fitinha aqui, que até nisso teve fanservice no Mario, de soprar a fita, então, você imagina o catálogo, da Nintendo, para fazer a adaptação do nível de Mario, você tem milhares de jogos, excelentes para você fazer isso, então a Nintendo, ela está, com a faca e o queijo na mão, porque tem muito título, que você pode, não assim, não bater bilhão, mas você pode fazer, você pode ganhar o triplo, igual o John Wick, você não precisa bater bilhão, mas você consegue ganhar o triplo, fazer animação boa, então a Nintendo, ela pode vir como um player gigante, nesse de animação, então é, eu, eu acho que já estão fazendo isso, para mim, não estão nem esperando, já estão vendo aí, fazendo uma lista dos 5+, dos que seriam legais, para fazer uma adaptação, o Zelda, aí você faz um negocinho do Zelda, meu querido, nesses, você pode fazer até um pouco mais adulto, uma animação mais, mais gato de botas, você pode fazer um Metal Slug, você pode fazer um Battle Dots, o Battle Dots, eu acho fantástico fazer, aí você pode pegar uma animação maior, fazer um gato de botas, que é algo mais, um desenvolvimento mais denso, é mais, mais adulto mesmo, uma pessoa de 13, 10 a 15 anos, pré-adolescente, que ficaria ótimo também, então, eu acho que esse, abriu-se um negócio, no meio da animação, e eu até coloco o gato de botas também, que é uma animação fantástica, numa história muito bonita, e profunda, e filosófica, então, a animação, e aí o que acontece, quando a gente fala nisso, a Disney, a Disney está lá atrás, está em último, está em último no Mario Kart, então, é o mercado, eu acho que vai vir coisa muito boa por aí, vindo de games, exatamente, porque é o seguinte galera, quando você faz um filme, para ganhar bilhão, você senta aqui na mesa, com os seus executivos, com a sua equipe criativa, e fala assim, eu quero um filme para bater bilhão, as pessoas falam, puxa, um filme para bater bilhão, caramba, poxa, como que a gente vai trabalhar, agora, quando você resenta, no caso do Mario, para mim foi isso, até dando os parabéns, para a Illumination, eles sentaram e falaram assim, eu quero fazer um filme, para emocionar, eu quero fazer um filme, para tocar, no coração, de todos, eu quero fazer um filme, que, do oitentista, ao noventista, até a criança, de três anos, de hoje, se emocione, aí você vai falar, hum, se a gente fizer, um filme de Mario, que a gente consiga, emocionar, todas as gerações, que viveram a história desse cara, a gente bate bilhão, esse é o sucesso, diferentemente, por exemplo, Maverick, Maverick, foi um azarão absurdo, o Maverick, é, eu duvido, que passou pela cabeça, de qualquer um, da produção, do Tom Cruise, que esse filme seria, representaria, o que ele foi, mas, a gente, mas eu tinha certeza, que o Tom Cruise, sabia, que esse filme ia tocar, no coração das pessoas, como tocou, então, essa resposta do Mario, é exatamente isso, que o André falou, pode vir na contramão, enquanto você está, você tem aí, a Disney, virando as costas, para a sua história, renegando, a sua audiência, porque aqui, a gente tem um exemplo, claríssimo, a gente tem aqui, a Disney, olhando, só para, só para 10%, da população, 10%, e aí, você tem, a Illumination, com a Nintendo, olhando para, todo mundo, e para, todas as gerações, a Disney, ela olha, só para 10%, e até 18 anos, e aí, vem a Nintendo, e dá essa resposta, fantástica, poxa, parabéns, parabéns, e olha que, o que eu falei, que o cara, pegar a lista, eu acho que ele fez isso, porque, enquanto o Gabriel falou, eu peguei rapidinho, os mais vendidos, do Super Nintendo, os jogos, primeiro Mario World, segundo Mario All Stars, terceiro Donkey Kong, quarto Mario Kart, aí vem Street Fighter, que quebra o 5, Street Fighter 2, ou seja, dos 5 jogos, mais vendidos, de todos os tempos, da Nintendo, os 4 estão, nesse filme, exatamente, os 4 estão, e aí, a gente pode ir, a gente tem o Zelda, a gente tem F-Zero, a gente tem Dragon Quest, a gente tem, o Chrono Trigger, também, que é, esse eu não lembro, esse eu lembro, muito bem, Chrono Trigger, se eu não me engano, é o mesmo traço, é o Akira Toriyama, que desenhou, então, nós temos vários, tem Final Fight, aí você tem Final Fight, Final Fight, não, Final Fight, e o Vandal Hearts? e o Vandal Hearts, é Playstation 1, é Playstation 1, então, assim, você tem vários títulos, que você pode fazer, ótimas adaptações, e é aquele negócio, quando a gente fala do mangá, do quadrinho, que já tem pronto o enquadramento, já tem pronto o texto, já fala, tudo já tem pronto, no jogo não é muito diferente, você já tem o design, você já tem o estilo, tudo muito pronto, o que o Mario também fez, quando a tela ficava de lado, e os personagens, pareciam jogos, daquela época, ou seja, tem muita coisa, para acontecer, a Nintendo não vai ficar, só nesse Mario, eu já decretei, o Mario 2, vai ter, não tenha dúvida, nenhuma que vai ter, e pode vir, outros títulos, eu espero, um Zelda, lindamente, lindamente, um Zelda, bem feito, aos moldes do gato, de botas 2, é outro bilhão, certo, da Nintendo, se fizer, com o mesmo respeito, que fez o Mario. Só para finalizar aqui, galera, nos Estados Unidos, o longa já arrecadou, 490 milhões, e no mercado internacional, 532 milhões, somando, 1 bilhão, de dólares, em bilheteria, realmente, parabéns, Super Mario, obrigado, a todos envolvidos, da, da, da Illumination, da Nintendo, por esse filmaço, que a gente assistiu, no cinema, eu quero que vocês, coloquem aí, nos comentários, a opinião de vocês, só coloca parabéns, se não, se não tiver nada, para comentar, muito obrigado, por chegarem até aqui, dá um triple C, se inscreve no canal, para ficar legal, e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.